e fala galera do garagem rj beleza bom tô aqui na bm rio para gravar esse carro aqui é um mini cooper 2021 esse aqui é um mini cooper é uma certa dele como é que abre é diferente ó todo diferente esse carro aqui galera é a mini para quem não sabe também é da bmw tá tô aqui com a chave do carro a chave dele que legal escrito mini aí você tem a opção de trancar o carro abrir e clicando aqui você abre o porta-malas tá já liberou o porta-malas e aí é só puxar ele olha aí engraçado porta-malas e abertura elétrica não sei se eu fiz alguma coisa errada aqui galera mas deixa eu mostrar aqui para vocês eu vou apertar de novo comando o porta-malas já travou dá um clique aqui não apareceu nada deixa eu ver se duas vezes ó ó agora foi destravou eu tive que clicar três vezes para ele entender aqui que eu queria ver seu porta-malas tá mas a princípio ele não tem nada falando aqui de três vezes não e aqui você clicando você vai trancar o porta-malas né e o carro também aqui tem o parte do triângulo né e isso aqui é para você prender aqui ó é só que você prende aqui e como é galera talvez consigo aprender ó aprendi aqui 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 você puxa aprende aqui também e aí pronto tem essa tampão aqui é tem que a parte de iluminação do porta porta-malas né ó ó parte aqui do tem um segundo nível aqui do porta-malas parte aqui para reparo do pneu né o kit de emergência é bastante funcional o carrinho é bacana né o design nele ó seu lanterna aqui com lembrando a bandeira da inglaterra as rodas black piano com diamantadas o pneu p0 ele é um aro 19 tá é 225-45 aro 19 na traseira na dianteira vamos ver aqui ele é um 225-45 também 19 na dianteira ele é um pirelli carrinho bem esportivo a pinça john cooper works detalhes vermelho john cooper works também na no paralama mostrando aqui que o carro tem tração 4x4 integral a capa do retrovisor vermelha a maçaneta cromada tá com sistema keyless ó tranquei o carro ó já trancou o carro com a chave aqui ó eu posso também deixar no bolso ó cliquei aqui ele já estravou o carro bastante funcionalidade muito requinte ele tem o que na porta parece alcântara isso aqui ó alcântara na porta essa parte aqui em aço escovado ó a maçaneta dele como é que a pica olha só que engraçado esse detalhe aqui da maçaneta e ele tem uma iluminação aqui na parte de dentro a soleira john cooper works muito bacana né cara carro realmente muito bonito parte aqui do câmbio lembra muito câmbio da bmw né detalhezinho essas partes aqui dos comandos ó a central multimídia aqui também acende ó esse detalhe aqui porta-luvas caimento suave e iluminação e ao banco também ó ele também tem uma assinatura aqui ó no banco tá 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 muito legal ele tem extensor da coxa tá a parte de trás parte de trás também tem aqui um acabamento diferente ó ele tem esse parece um tecido né mas não é só que é alcântara provavelmente ó e aqui sim é couro nas laterais com costura vermelha aqui também já é esse acabamento ó muito agradável toque e temos aqui porta revista duas entradas usb do tipo c para carregar telefone saída de ar-condicionado traseira tá ó ó os detalhes no banco cara que diferente é muito interessante parte do teto teto panorâmico duplo não é solar tá eu vou até ver se o da frente abre tô aqui com a chave do carro mas provavelmente ele é só panorâmico airbag de cortina aqui também a traseira de cortina deixa eu ver se ele tem um lateral ó a parte aqui das portas traseiras também esse é mesmo sistema de abertura da porta porta e porta objetos né porta garrafa aqui é para você abastecer o carro tá lembrando que sempre indicam é se eu vou usar a gasolina é prima né ele é um mini cálculo é a descrição aqui na tampa né as duas saídas de cada capa em cada ponta o teto do carro vermelho bem interessante diferente e chamativo né galera esse carro ele querendo ou não ele chama uma atenção é muito bonito parte do farol ele é um conjunto em aqui ó tem LED e olha só a parte da porta ele tem rebatimento elétrico do retrovisor olha aí retrovisor já recolheu aqui eu vou estar abrindo o retrovisor do carro aqui ajuste de altura e aqui ajuste da coluna olha que interessante pé no freio tô com a chave aqui pode deixar a chave aqui e aí você tem que o start ó o painelzinho dele digital tá parte aqui do da multimídia do rádio pode ficar com a meta dele olha aí que bonitinho galera olha isso olha o barulho é muito bacana né e aqui você desliga o carro para baixo você liga para cima você desliga bem interessante parte do câmbio automático freio de mão eletrônico freio de mão eletrônico que você controla a multimídia né bem parecido com o sistema da bmw você clica aqui ó ó tô mexendo na multimídia ó botar a rádio aqui ó vou aumentar o som do carro é bom a parte aqui da do ar condicionado chover como é que liga e ele tá saindo o arzinho aqui galera e você tem que ligar o carro tá falando para substituir a bateria esse carro dele tá em modo transporte tá e ó aqui do lado ele tem uma alavanca que você consegue levantar e ajustar a altura tá levanta o volante ajusta a altura pedal shift ajuste aqui do do volante a partir do farol o farol em led ó é muito bacana o carro galera parte do câmbio tomara 12 volts centrado sb start stop controle tração estabilidade aqui tem um sport green onde o carro deve ficar aí tudo que dá né muito legal cara e todo mini que tem essa descrição aqui de um cooper works ele é mais é o mais top tá galera carro é mais esportivo é o teto o teto dele não abre galera ele tem um sos aqui ó que é o sistema da bmw que também tem nós mini ah não teto abre galera ó e teto solar e panorâmico ó que bacana mostrar de fora para vocês poderem ver e aí é muito legal só um harman kardon vou fechar aqui nossa cara essa loja aqui é muito top a bm rio só tem um carro assim incrível cara incrível já gravei o vídeo dessa bmw ó m2 para quem não viu vai lá ver o vídeo cara ficou muito top que carro incrível de verdade é deixa eu ligar o carro aqui rapidinho galera para mostrar para vocês ó ligou aqui ó o ar é dual zone tá parte aqui do câmbio ó ó deixa eu ver aqui ó tá em p ó joguei em r ele tem câmera de ré com ângulo de extensão tá tem também ó o d no drive você pode jogar para o lado ó subiu desceu marcha tá e jogar aqui no n colocar no p aqui no volante nós temos aumentar diminuiu o volume do rádio limitador de velocidade temos aqui como mexer no computador de bordo ele tá com esse plástico aqui né galera que o carro é novo claro então não dá para ver muito bem aqui na no celular no na câmera né mas dá para vocês poderem ver ó ó ó o ronco do carro ó muito bacana né tem aqui o sport green ó ele fica verde aqui o painel ó que legal e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like se inscreve no canal vou estar mostrando o motor do carro para vocês ó mostrar o motor do carro para vocês pegar aqui a chave dele ó é muito bacana esse carro galera ele tá aqui na bm rio à venda tá o preço dele 329 mil 990 ele tem os itens aqui né de equipamento tudo mais é que temos parte de revestimento couro com alcântara dinâmico preto carbono aqui você tem as opções de cores para você escolher na configuração do seu mini tá opção do jogo de roda que esse jogo de roda john cooper works aro 19 você tem que a ficha técnica esse carro 2.0 twin turbo 4 cilindros ele tem velocidade máxima 250 km por hora 306 cavalos a 5.000 rpm ou 6.250 rpm né parte de ó peso do carro 1.600 kg porta malas 450 litros assim ele é bem interessante cara porque ele tem um ronco legal esse carro gostei do motor dele o motor 2.0 aí ó o capo dele galera como é que ele abre aqui ele tem a moldura do farol né o capo dele fica sob o farol do mini bem interessante cara apesar de eu não ser muito fã de mini cooper mas eu gostei dessa configuração olha aí o emblema da mini ele é um carro 4 portas então dá para você esse carro aqui é bom porque dá para você usar ele no uso urbano e dá para você ter essa pegada mais esportiva né brincar com ele né muito bacana espero que você gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal interessados procura já que na bm rio loja fica aqui em bota fogo bem em frente aqui é o prédio da furnas tá fala que vai através do garagem rj para garantir as condições especial galera tamo junto deixa o like instagram do canal na descrição do vídeo e é isso aí galera tamo junto valeu